Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Os senhores e meus senhores, vamos receber no palco desta sexta galva de acorde 9, Silvino Campos. Obrigado.